Nunca mais vão me chamar de pobre Nunca mais vão me chamar de sonho Nunca mais vão me chamar de feio Nunca mais vão me chamar de mal vestido Ei, eu tenho um plano, eu vou ficar rico Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico Deixa a família bem, emprego pros amigos Deixa a família bem, emprego pros amigos Melhoria é o que eu quero, é a maioria da quebrada Maiores alguns se dizem ser, porque tão quebrados Falsidade que nem deep web, vários falsificam Tênis, flu, vivência, causa por uns views, identidade Dividindo o mesmo assento que nem Big Brother Apertando a mão de quem você não quer no jogo É, esse ano eu tô de volta ao jogo Nem precisaram matar meu cachorro Eu vim da lama, eles do asfalto Vocês querem show de trap, isso é um assalto Ei, fora da boca, nunca lucrei tanto Acho que agora eu abro fácil pra contar no banco Quantos muros eu levei, mas não esmureci Quando eu vencer, ninguém vai dizer que eu não mereci Na realidade, o filme eu não assisti Eu não li, eu não vi, eu tava ali, estar aqui É um milagre, tanto atravessei o mar vermelho Hip Hop deve ser um santo Nunca mais vou dizer pros meus filhos, não Nunca mais Nunca mais vou perguntar o preço Nunca mais Banana e quero saber do preço Esse ano eu fico rico e compro tudo que eu mereço Ei Casar no Lourdes é nada mal Férias no Lourdes é nada mal Garagem, piscina, eu pedi pra Deus Uma nave pra minha mina dizer bola Ei, essa vai pros amigas, amiga Eu tenho um plano e esse ano nós muda de vida Vamos mudar de vida, na moral Vendendo o máximo as indolas Sem jamais deixar de ser real Ei Eu tenho um plano, eu vou ficar rico Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico Deixa a família bem, emprego pros amigos Deixa a família bem, emprego pros amigos Ei Eu tenho um plano, eu vou ficar rico Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico Deixa a família bem, emprego pros amigos Deixa a família bem, emprego pros amigos Deixa a família bem, emprego pros amigos O que é isso?